Você que está vivendo essa experiência aqui no Fanático Vascaíno está entrando em São Januário. Essa é a visão da parte social. Aqui tem a tribuna de honra, onde fica o presidente, seus convidados, os torcedores aqui. E o que é legal em São Januário é, olha a visão, você está aqui, vai caminhando, fica aqui pertinho do campo. Chama o lateral, passou aqui, dá aquela orientação, temos que xingam e tal. Lá está a estátua do Romário, nosso placar eletrônico, as arquibancadas pintadas, o nosso Robert Dinamite, enfim. Mostrar para vocês aqui um pouco mais sobre São Januário aqui. Vamos caminhando então aqui, Horácio. Vamos ver. O discurso presidencial acontecia aqui, na tribuna aqui. Era exatamente aqui, nessa tribuna aqui que Getúlio Vargas fez inúmeros discursos aqui. Primeiro de maio era sempre feito aqui. Você vai caminhando por aqui. Ali tem um espaço também, que é um espaço denominado espaço VIP, que é uma parte que você vai caminhando aqui, a gente vai chegar ali. Mas tem um projeto, olha a garotada ali. São os alunos da escola também ou são atletas? Eu acho que esses aí são do Vasco Academy. Ah, o Vasco Academy, tá? Que é o uniforme amarelinho ali que vocês estão vendo ao fundo, né? Olha, aqui é o espaço VIP, que numa reforma de São Januário, que com certeza irá mudar, porque aqui foi uma adaptação, né? Sim. A ideia no projeto, não sei qual é que de fato vai ser, essa curva, ela deixa de existir, aqui tem uma torre. É, esse espaço aqui viraria uma torre, é. Porque aqui é a visão enviesada, né? A gente tá vendo aqui a parte do campo na bandeira de escanteio, né? A gente vai ter que mover essa estátua do Roberto, né? Ah, sim, vai ter que. É porque, na verdade, o formato é uma caixa, né? O Vasco vai ser uma coisa mais caldeirão. É mais caldeirão. Aqui tá a parte da VIP, né? Que a gente chama hoje, o espaço VIP. Vai aproximar mais o campo, né? E esse espaço aqui, por exemplo, imagina, esse grande espaço que fica atrás do gol, diminua também. Diminua, exatamente. Porque é um espaço enorme, né? É um espaço enorme que tem aqui, ó. A gente tá caminhando, agora vem pra trás do gol aqui, na parte da ferradura, onde a torcida fica. Você, torcedor, vai ter essa visão aqui também, ó. De como vem aqui por baixo, ficam vários. Olha lá, olha lá, pessoal. Tô trabalhando aqui, ó. Tem um espaço lá em cima, tem uns camarotes também. Mas assim como aconteceu no Maracanã, é um improviso, né? Não era... O original não tinha esses camarotes. Aí você criou o camarote como foi o Maracanã. Depois que foi feita a reforma, o camarote veio pra uma outra parte do próprio estádio, onde eram as cabines de rádio, que eram mais bem localizados que o camarote. Ali está a nossa estátua do ídolo maior, Roberto Dinamite. Olha aqui, ó. Torcedor que tá aqui vendo o jogo, tá sempre olhando pro ídolo. Aqui atrás do gol. Do gol que fica à direita das cabines de rádio, ó. A galera cola os adesivos aqui. Essa é a visão do torcedor. E tá o ídolo Roberto Dinamite, a estátua dele ali. A gente também tá fazendo essa gravação aqui num dia em que o Vasco profissional vai treinar aqui. Porque normalmente o Ramon Dias traz o time pra treinar em alguns momentos aqui. Consegue fazer ali, Horácio? O Roberto? Só o Roberto ali. Obrigado. Jogo rápido. Obrigado, mestre. Aí você tá aqui entrando, ó, já no ambiente do campo. A gente não vai entrar no campo, obviamente. A gente vai entrando aqui, ó, pra ser, como se fosse abraçado pelo Roberto Dinamite. E o mais legal dessa homenagem é que foi feita com ele em vida. Isso foi fantástico, né? A gente fez diversas homenagens. Muito legal, muito legal. Olha o Roberto Dinamite aqui abraçando você, fanático vascaíno. Eu sempre faço, Horácio, nas nossas transmissões, a cada minuto 10 do primeiro tempo, homenagem a ele. Muito legal, ó. Já foi feita a troca da parte da base que iam fazer? Ainda não. Ainda vão fazer, né, a troca, é? Mas essa foto ficou, essa imagem ficou lindíssima do Roberto, lindíssima, realmente. E aí quando faz a visita, vem, o torcedor anda no entorno, aqui do gramado, pode vir aqui, faz a foto, faz parte do tour guiado. Vem por aqui, faz a foto, ó, 28 de abril de 2022 foi a inauguração. Isso. Então vem aqui, faz o tour guiado e faz a foto aqui, como faz lá no do Romário também. Isso. É. Olha, Romário. Vamos lá, vamos caminhar aqui pela lateral, ó. Esse é o caminho que o torcedor faz, ele vem caminhando por aqui. Pode tirar a foto à vontade. Pode tirar a foto à vontade aqui, ó, no gramado. O pessoal tá marcando aqui, vai treinar à tarde hoje? Sim. À tarde, né? Já estamos fazendo essa gravação aqui já no meio da manhã. O pessoal da comissão técnico já montando aqui o treinamento da parte da tarde. Para o Vasco fazer. As arquibancadas ganharam novas pinturas, né? Tão uma nova pintura aqui. Para quando a gente receber o nosso público em São Januário, já ter uma casa mais bonita para receber o público, né? Que merece. Que fica bem perto, né? Fica bem perto também do nosso gramado. Lá acima você tá vendo aqui do campo a visão. Bom dia, tudo bem? Você tá vendo ali a visão das cabines de rádio e televisão. Cabines essas que vão passar por reformas. As cabines ainda precisam passar por uma grande reforma. Uma prioridade da SAF, né? Com certeza. A gente conversa muito sobre a manutenção de São Januário, né? Tem um diálogo muito grande, né, Horácio, hoje? Muito bom. Muito bom, né? Apesar de tudo que se fala aí na internet, o relacionamento é muito bom. É muito bom. Aqui fica a parte da arbitragem, né? Aqui esse espaço aqui da arbitragem, ó. Esse espaço da arbitragem. E aqui o nosso banco de reservas. O banco do Vasco, ó. Aqui ficam as reservas. Do Vasco da Gama. Olha aqui, olha a frase, ó. Que honra ser. Saiba, eu sou o vascaíno. Muito prazer. Jamais terás a cruz. Este é o meu batismo. Eu tive que lutar contra o teu racismo. Veja como é grande o meu sentimento. E por amor ergui este monumento. É uma luta constante, né? É uma luta constante. É uma luta que não para, né? Não para. É um trabalho de formidão. É, é, claro. O quanto for necessário a gente falar sobre... Erguer essa bandeira, lutar, tem que ser. Olá, bom dia. Tudo bem? Bom dia, irmão. Como é que você tá? Tudo bom? Aqui fica o time visitante. Tem o mesmo espaço do Vasco, ó. Mesmo... Aí tem uma outra frase também aqui, ó. Que reflete o que é o Vasco. E essa é a visão da arquibancada. Bem pertinho do campo, realmente. Olha, a distância é pequena. Tá falando de dois metros aqui. Tem mais um espaço para arbitragem, enfim, pessoal de maca. A gente já tá chegando já do outro lado. Ó, do outro lado do campo. Onde tá a estátua do Romário também. Aí o torcedor fala assim, Horácio. Pô, mas por que o Romário tá olhando pro campo e o Roberto pro arquibancado? Porque lá tem arquibancada. Arquibancada, é. É justamente essa. Essa é a resposta. Gente, o Roberto tá virado pra Santa Cia. Exatamente. E o Romário também, de certa forma. Se ririnha, porque não tem arquibancada pra cá, né? Aqui a gente... A ferradura não é fechada, onde tem o placar eletrônico. Então, o Romário vira pro campo, pra onde ele teve muitas alegrias, né? E aqui foi o gol mil dele, inclusive, né? Foi, foi desse lado aqui. Foi, foi desse lado aqui, ó. Ele tá chegando aqui. De novo, quem faz o torcedor guiado, vem nessa parte aqui, vem, tira a foto na estátua do Romário. Faz tudo isso, né, Horácio? Exatamente. A única coisa que não faz é entrar em campo. É entrar em campo. Mas, aliás, pouquíssimos estádios permitem. Eu não permito isso, sim. É. É, acho que quase nenhum permite a entrada no campo. Você fica ali à beira, fica bem pertinho e tal. O Palmeiras, eu fiz o Palmeiras, eu fiz o Palmeiras, eu fiz um espaço ali, um cercadinho. Nem circula no campo, né? Nem circula. Fazendo... Aqui tá o Romário, olha, essa estátua do Romário. Romário de Souza Faria. Homenagem pelo milésimo gol. A gratidão a quem contribuiu, como a gente viu já lá no nosso espaço, experiência que nós temos do Vasco. Ele é o segundo maior artilheiro da história do Vasco, né? Realmente um gigante. Ali o mastro das bandeiras que ficam lá. O mastro Timbira, né? Mastro Timbira. Ah, que legal. Onde ficam as nossas bandeiras, lá em cima. E aqui é o mastro do Timbira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O mastro das bandeiras do Timbira. Olha aí. E foi doado, né? Pela Marinha do Brasil. Olha que bacana. Faz parte também aqui. Aqui é o famoso gol da capela. Quando eu falo assim, é o gol da capela. A capela fica ali atrás desse gol aqui, ó. Desse gol aqui, ó. Agora a gente tá do outro lado. A gente começou lá onde tá a estátua do Roberto Dinamite. E viemos pra cá, onde tá a estátua do Romário. E ali tem a parte da social do Vasco da Gama. Então, nós colocamos você aqui, fanático vascaíno, dentro do campo do Vasco da Gama. Tá um tapete. O gramado tá muito bom. Tá muito bonito. Dá pra gente ficar aqui. Até aqui não atrapalha. Aqui a gente consegue ir sem atrapalhar, ó. Você repara que até a grama é diferente. A grama pra cá, que não tem parte. O jogador não entra. Aqui já tá mais alta porque não tem problema. Mas aqui não. Aqui já tá cortado bem mais baixinho. Bem perto aqui, ó. Na cara do gol. Os grampos segurando a rede. E você tá dentro do gol. Aqui foi onde nós fizemos o gol com o Berrete. Aqui foi esse gol aqui, ó. Saiu a nhaca de não fazer gol desde março, né? Chega! Aí o Berrete veio e já balançou essa rede aqui. Sem a torcida pra vibrar. Mas em breve teremos a torcida aqui. Porque aqui... É toda a diferença. Toda a diferença. Aqui é a casa do legítimo Clube do Povo. Como tá ali inscrito. Tá escrito ali na nossa parte mais alta de São Januário. Que tem um projeto pra mudar essa arquitetura. Mas depende de uma série de coisas. Até o presidente Jorge Salgado já falou do projeto construtivo também. Enfim, tem a prefeitura aí que tá trabalhando em relação a isso. Aí vai ver se a SAF vai fazer a reforma. Se o Vasco faz. Enfim. Mas São Januário pode mudar. De cenário com uma obra de dois anos, dois anos e meio. Mas por enquanto está aqui a nossa ferradura linda, linda, linda. Pra você torcedor que não mora no Rio de Janeiro. Ou que mora, venha fazer o tour guiado. Que além de aqui, de estar no campo... Hoje a gente não vai fazer porque como o Vasco vai treinar à tarde. Mas tem a visita pelo vestiário. Pela sala de imprensa. Tudo isso, né Horácia? Esse torcedor tem esse plus. Esse plus. Ele consegue mergulhar por dentro de São Januário. Visita a capela também. Visita a capela também. A capela que tá ali. O muro do Barbosa. O muro do Barbosa ali no parque aquático. A gente falou no vídeo que fizemos do centro de experiência. Do espaço de experiência lá. Muito legal pra que você, torcedor, venha visitar e conhecer, né? Porque vale muito a pena trazer a família e as crianças, né Horácia? Pra mostrar que exatamente aqui o Vasco é muito mais do que apenas a bola rolando. Nesse gramado aqui que tá lindíssimo de São Januário. É isso, galera. Olha, bom estar aqui em São Januário. Bom estar em casa. Agradecer mais uma vez a direção do Vasco. Agradecer ao Horácio, o Júnior que tava aqui com a gente. Ao presidente Jorge Salgado. Agradecer a toda a diretoria por ter permitido que nós fizéssemos esses vídeos aqui. Vivêssemos essa experiência. E dividir com o torcedor fanático vascaíno. E até a próxima. E que conquistas venham aqui, né Horácio? Como nós tivemos na Libertadores em 1998. Que a gente em breve volte às grandes conquistas. Porque aqui é o nosso espaço. Estamos no caminho certo. Com certeza. A bola vai voltar a entrar. E que Berrete comemore com o Paê. Nesse gol aqui. Aí depois o Berrete tinha uma sugestão. Fez gol aqui. Abraça ali, ó. Fez gol lá? Abraça lá. Vai nos caras que são a fonte. A fonte do gol. Roberto, o maior artilheiro do Vasco. E Romário, o segundo maior artilheiro. Tamo junto, galera. Valeu, Horácio. Obrigado a todo o Vasco. Obrigado a você, Fábio. Foi um prazer receber você aqui. Prazer. Estamos em casa aqui, ó. Barreira do Vasco. Tem que abrir pra nossa barreira. O pessoal trabalhar também. Vamos juntos. Grande abraço, gente. Parabéns ao Vasco da Gama por mais um aniversário. 21 de agosto. Nosso aniversário. Música 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 A CIDADE NO BRASIL